Bom, outra coisa, a questão do folio que nós passamos, o senhor, foi bom aquele texto? Eu achei, até eu encaminhei para o senhor, mas encaminhei no final do dia. Eu vi. O senhor viu lá, né? Você encaminhou para a gráfica, né? Eu encaminhei para a gráfica e ontem eu fui na gráfica e hoje a tarde vai estar pronto. É aquilo mesmo, né? Aquilo mesmo que, aquele conteúdo que o senhor mandou vai estar sendo impresso. Tá. A única coisa é que eu tomei a liberdade de acertar lá, colocar o brasão da prefeitura, né? E daí coloquei o brasão da associação do Mauá que vai estar pagando lá, coloquei lá, então, a associação de moradores, tá, o brasão. Tá, ó. Vai sair junto com a prefeitura. Segunda-feira. E daí a Renata, pai, além de entregar em sala de aula, ela vai fazer uma fala com os alunos da importância disso. Mandei imprimir 3 mil. E aí, considerando que tem 1.797 famílias, né? Dá um para cada um e dá para dar um barco reforçado. E daí daria para entregar alguns para o Júlio. Sim. Na ONU, em que você lembra? Pode não estar mais na linha aqui, né? Não. Ah, não. Ele está, e agora ele está mais afetando. Ele está no outro lugar. Ah, que pena. Que a linha para ele era uma articulação. Sim. Com os moradores. Se tiver, distribua primeiro, né? Aqui. Se sobrar alguns, eu queria deixar na portaria aqui dos residenciais. Porque tem muitos prestadores, né? E funcionários que trabalham aqui. A gente podia deixar na portaria, na passagem deles do cadastro, né? Sim. Para o registro. E a gente pode colocar lá na portaria também. Não, eu posso até ter caminhado. Caminhado aqui uns 200, pode ser? Não, é menos mesmo. Só para a gente colar ali. Não, pode ser uns 50. Porque aí eu coloco nas portarias, né? São quatro portarias. E eu deixo um pouco para distribuir, né? Porque aí os moradores vão sabendo, né? A gente tem o Cras lá, porque agora com o atendimento do Cras, a gente tem atendimento da comunidade todo dia. Olha isso também. Que bom. Acho que esse era um trabalho que nós estamos cozinhando há um ano, né? Não é tempo, né? Acho que agora vamos falar. Finalmente. Mas eu não tinha ideia que era tão complexo assim. No início, quando começamos a tratar o assunto. E vocês lembram, Osmaí, que naquela reunião lá no colégio, Zungui Estadual, aquela reunião com os moradores, bem no início, né? E eles manifestavam isso como um grande problema. Isso é o cachorro. Exatamente. É o cachorro. É o cachorro. Muito bem. Muito bem. Tranquilo esse assunto, então? Quem puder estar, então, sábado, dia 21, às 9 horas, começa. O terceiro ponto.